O IBGE divulgou hoje o último índice nacional de preços ao consumidor do ano, que é o IPCA 15, que apresentou uma alta de 0,78% no mês de dezembro. O maior responsável por essa inflação é o grupo de transportes, impactado pelo aumento no preço dos combustíveis. De janeiro até aqui, o setor acumula uma alta de mais de 21%. Um outro item que pesou no bolso do brasileiro nesse ano foi o gás de cozinha. O preço médio do botijão subiu pelo 19º mês seguido, chegando a 38% nesse aumento que é acumulado. Com os resultados consolidados, o IPCA fecha o ano em 10,42%. É a maior inflação anual desde 2015. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Geek Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Geek Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Agilidade do agronegócio e do empreendedorismo.